E no mês de julho, uma campanha para conscientizar sobre um problema nos olhos, chamado de olho seco, que pode ser sinal de algo mais grave na saúde. É, o Júlio Turquesa, que reúne esforços de associações, entidades de oftalmologia, universidades e a indústria farmacêutica para orientar sobre esse problema tão frequente, também conhecido como ressecamento das lágrimas, Tiago. E para entender melhor, nós vamos falar ao vivo com a Cauane Barros, que está com um médico oftalmologista. Cauane, as condições do tempo podem favorecer o olho seco? Oi, Tiago, bom dia para vocês aí no estúdio, um bom retorno para a Thalita, bom dia a todos. Olha, podem sim, viu? Agora deu uma chuvinha, melhorou um pouquinho, mas aquela secura e também a baixa umidade do ar, que vira e mexe, a gente enfrenta, pode desencadear e também acentuar a questão do olho seco. Mas a gente vai saber, então, mais detalhes a respeito disso com o Cláudio Vieira, que é oftalmologista. Doutor, em relação ao tempo, as condições do tempo, como elas influenciam na questão do olho seco? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Realmente, o olho seco, ele é exacerbado com a umidade do ar muito baixa. Como você disse, choveu esses dias, então houve a melhor. Então, é comum a população apresentar o olho seco e ele irrita, ele coça, ele arde, ele incomoda. Além de outros fatores que podem levar ao olho seco. Em relação, né, o senhor já citou os fatores. Então, quais as causas, doutor, as outras causas? Tirando o olho seco evaporativo, que é relacionado ao clima, nós temos o olho seco causado por algumas doenças. O diabetes, a hipertensão, as doenças reumáticas, o lúpus, a síndrome de Jogren, a artrose, a artrite, o uso de medicamentos anti-inflamatórios, anti-histamínicos, anti-hipertensivos. Medicamentos que vão fazer a diminuição da produção de lágrima ou aumentar a evaporação da lágrima. O que é o maior causador é a lágrima evaporar muito rápido. Além disso, uso contínuo ou extensivo de computador, celular, assistir muita televisão, a gente pisca menos, a gente presta mais atenção, pisca menos e a lágrima evapora mais. Além do incômodo nos olhos, quais os outros sintomas? Bom, o mais comum é a irritação e a sensação de areia. Corpo estranho, hiperemia conjuntival, secreção. O paciente relata que de manhã ele tem uma secreção matutina, que a gente chama de ramela, que é isso que incomoda, irrita. Então, são vários fatores relacionados ao olho seco. O mais comum é a irritação e a sensação de areia. E qual a forma de prevenção, as orientações para o pessoal de casa, doutor? Eu acho que as orientações de casa básicas são as melhores. Primeiro, você piscar mais, criar o hábito de aumentar o ato de piscar no momento em que você está forçando a visão. Esse é o primeiro fator. Segundo, lavar as mãos e lavar os rostos, tomar muita água. Em casos mais graves, você pode usar ômega, claro, orientado pelo médico, lubrificantes, gel e outros medicamentos que podem te ajudar a combater o olho seco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, quem prudente, de acordo com a Secretaria de Saúde, a rede municipal dispõe de oftalmologista geral para a realização ali de um primeiro atendimento. Mas caso haja necessidade de exames ou que a pessoa passe por subespecialistas, essa pessoa é encaminhada para o Estado por meio do HR ou do AME. Então, para ter acesso ao especialista, basta buscar a UBS mais próxima da sua casa e, então, ter esse encaminhamento feito. Talita e Tiago, cuidados básicos, mas que são necessários. Muita gente sofre, né? A gente, às vezes, reclama. Nossa, está muito seco, meu olho está incomodando. Então, ficam aí as dicas, as orientações do Dr. Cláudio Vieira. Eu volto com vocês. Com certeza, Cauane. Muito obrigada, viu, por todas as informações.